Este acidente aconteceu ainda no início desta manhã no bairro Parque do Som, em Pato Branco. Uma equipe de limpeza da prefeitura fazia recolha de lixos na rua Carmelinda Bortolini Paloschi, quando o funcionário caiu no momento que o caminhão andava de marcha ré, passando por cima do corpo da vítima. Moradores da rua realizaram o primeiro socorro. Josemara Pastorello e sua vizinha realizaram massagem cardíaca até a chegada do SAMU. Eu escutei o barulho e saí para fora e já estava no chão, mas foi isso que aconteceu. E vocês tentaram fazer, fizeram o primeiro atendimento, na verdade? Sim, sim. Eu vi que ele parou de respirar e tive a iniciativa de começar a fazer a massagem cardíaca. E aí os médicos do SAMU falaram que foi assim que ajudou bastante. Ele tinha os sinais vitais ali? É, na verdade ele tinha, mas aí ele parou. Aí quando ele parou eu falei, vamos fazer, que pode ser que ajude, né? Tipo, de repente salvar a vida dele. E o SAMU deu a sequência depois? Isso, eles chegaram e daí eles pediram, a gente estava fazendo e tal. E daí eu falei que sim, ele falou que foi bom, que ajudou. A vítima foi identificada como sendo o Tiago da Silva, de 31 anos. A equipe de socorro do SAMU trouxe para o setor de emergência, aqui do Hospital São Lucas, no Anel Central de Pato Branco. Infelizmente, ao dar entrada, Tiago não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. E aí A equipe de socorro do SAMU